Estamos de volta, muito obrigada a você que está acompanhando o nosso programa da comunidade pelo Facebook. Estamos online também pelo Facebook, muito obrigada. Você pode interagir conosco, tanto pelo Facebook, quanto pelo nosso WhatsApp. Então no WhatsApp você manda foto, manda vídeo, manda recado, manda beijo. Fica à vontade, que aqui quem manda é você. São 11 horas e 19 minutos, vem aqui comigo que a gente tem o nosso agora premiado de hoje. Olha essa impressão, pera aí isso aqui, hein? Hoje nós temos Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Fica antenado e fica ligado, porque quando eu ligar para você, você não vai dizer alô. Você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser, tá bom? Vale compras no valor de 100 reais, lá com a lei de nascimento, uma pessoa super bem nascida, tranquila, gente boa. Onde você pode pegar moda feminina e moda masculina. Só nos nossos telefones, 3307-3950, é que são os nossos telefones para você poder participar. 3307-3950. Tem Reverso 92 na Uai Shop em São José e também lá na Grande Circular. Fica ligado, tá? São 11 horas e 19 minutos. Gente, olha só, a Polícia Rodoviária Federal interditou e sinalizou com cones um trecho da BR-319 que cedeu na última sexta-feira. O trânsito teve que ser alterado e o sentido oposto da via passou a ser mão dupla. O perigo todo, segundo a Polícia Rodoviária, é à noite. Porque o itinerário tem baixa luminosidade e a rodovia recebe um número enorme de caminhões e carretas. E como só está em uma via, vai ficar apertado, né? A área de responsabilidade da SUFRAMA e não há previsão sobre as obras de reconstrução da pista. Mais uma vez, a novela da BR-319. Olha aí, olha aí. Tá vendo como é que está a situação? Se a SUFRAMA não corrige as ruas aqui do Distrito Industrial, que é a responsabilidade dela, que está no meio da cidade, imagina o trecho da BR-319 que está nessa polêmica toda. É pra acabar, né? Olha só o tamanho da cratera. Olha o tamanho do buraco que cedeu. Aí fica caminhão e carro passando só de um lado da via, correndo o risco de realmente acontecer um acidente, acontecer um acidente grave. Aí acontece um acidente, vira a notícia, vai todo mundo lamentar. Ah, por que não fez isso antes? Por que não sei o quê? Por que isso? Por que aquilo? Não está certo. Tem que arrumar logo o mais rápido possível. Porque a gente está falando de pessoas que estão trabalhando e que usam essa via pra poder transitar, levar mercadoria, voltar, viajar. E a gente não pode deixar essa avenida desse jeito não, essa rua desse jeito não. BR, né? Rodovia, pra ser mais exata. 11 horas e 21 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Gente, olha só. O empresário amazonense do setor de vendas de veículos e que também é advogado, acabou baleado com três tiros. O caso aconteceu num famoso golpe, saídinha de banco. E é o destaque que a gente traz agora pra você aqui na tela com o Bruno Fonseca, que vai trazer os detalhes. Bruno. Pois é, o empresário amazonense do setor de venda de veículos, Mansur Francis Xelaneto, foi baleado no rosto, abdômen e peito, na tarde desta segunda-feira, por volta das quatro horas, durante uma tentativa de assalto. O caso ocorreu após ele tentar depositar uma alta quantia em dinheiro neste banco localizado na Avenida Tancredo Neves, no Parque 10, Zona Centro-Sul. Segundo testemunhas, o homem teria ido depositar aproximadamente 35 mil reais e foi seguido por dois homens em uma motocicleta modelo Falcon, de cor vermelha e placa não revelada. Os suspeitos teriam tentado abordá-lo na saída deste banco, mas ao perceber a movimentação, o empresário tentou fugir dirigindo o veículo dele. Houve uma perseguição, ele acabou sendo baleado e bateu o carro. O crime, conhecido como saídinha de banco, onde o cliente é seguido e assaltado nas proximidades das agências bancárias por pessoas que previamente sabiam que a vítima receberia alguma quantia. É comum nas grandes capitais. De acordo com a polícia, para evitar a prática criminosa, os clientes devem evitar comentar que tem dinheiro para receber ou depositar altas quantias de dinheiro nas agências. No caso do empresário, a possibilidade da dupla ter recebido a informação de alguém próximo ou funcionário sobre o depósito que ele iria efetuar nesta tarde. O dinheiro não foi levado pelos suspeitos e a vítima está hospitalizada. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Ele segue em estado gravíssimo. O empresário, que também é advogado, está no hospital e pronto-socorro 28 de agosto e segue em estado gravíssimo. Tem um estado extremamente fragilizado. Ele recebeu um tiro no rosto e dois outros tiros no abdômen. É um estado extremamente grave. Agora, gente, olha só. É difícil a gente conversar isso aqui, mas todo mundo diz não faça, não leve dinheiro, não mexa com dinheiro. Hoje em dia, todas as transações bancárias precisam ser feitas, têm que ser feitas pela internet. Existe uma possibilidade enorme de fazer essas transações bancárias com débito online, com pagamento online, até transferência você pode fazer. Chega com tudo que você tem para pagar e com a conta que você quer transferir na boca do caixa e diz assim para a funcionária, transfere isso aqui para essa conta, paga essas contas aqui. Não tem por que pegar dinheiro, infelizmente. E principalmente, olha só o recado, a dica que o Bruno Fonseca até traz para a gente e essa dica que ele traz para a gente aqui já é informação que eu tenho certeza absoluta da delegacia de roubos, furtos e defraudações, porque afinal de contas, esse é o caso de latrocínio. Claro. Então ele diz assim, né, os investigadores, o delegado lá da delegacia de roubos, furtos e defraudações, não diga para ninguém que você vai fazer uma transação bancária, principalmente uma transação bancária envolvendo dinheiro, um volume tão grande de dinheiro. Tem gente que morre por 5 mil reais, imagine você por 35 mil reais. Imagina só, ele era um executivo, ele trabalhava com vendas de veículos, não sei se esse dinheiro ele ia comprar algum carro para depois revender, ou se ele estava pagando alguém que ele conseguiu vender o carro, não sei bem. Eu sei que existe a possibilidade sim de você fazer transação bancária sem precisar fazer esse saque todo de dinheiro, porque ninguém consegue desviar de bala. Você pode até dizer assim, ah, eu posso brigar com um assaltante para ele não levar meu dinheiro. Ok, se ele não estiver armado, porque ninguém aqui é no Reeves e ninguém está aqui trabalhando no Matrix para aprender a desviar de bala. Então é imprecedível que a gente tenha esses cuidados, não mexer com um grande volume de dinheiro, fazer as transações bancárias pela internet, na própria boca do caixa lá dá para fazer essa transação bancária sem pegar em dinheiro, porque esse golpe é um golpe já antigo, é um golpe, saídinha de banco, que tem ali uma pessoa que está de olho em você para na hora que você sair com o dinheiro ser perseguida e ser roubada. E aí a gente também discute a situação dos bancos que precisam ter aquele biombo de proteção que tem, por exemplo, no Bradesco da Cefaz. O Bradesco da Cefaz, quem está lá de fora na fila esperando, não sabe o que a pessoa está fazendo lá dentro. E foi exatamente já instalado esse tipo de biombo para poder proteger quem está lá dentro pegando dinheiro. Porque ali naquele Bradesco da Cefaz, infelizmente, foi um banco que teve várias ocorrências do famoso golpe, saídinha de banco. Então a gente vê pelas informações aqui do Bruno Fonseca, que deu para entender que ele estava chegando para depositar o dinheiro. Avisou que estava com o dinheiro para alguém. Porque como é que iam adivinhar? Como é que iam adivinhar que ele estava com esse monte de dinheiro? Vamos torcer pela saúde e recuperação do Mansur, que é o nome do advogado e empresário, para que ele fique bem e consiga se recuperar. Porque afinal de contas é aquela história. Dinheiro perde, leva o dia todo. Leva carro, leva moto, leva joia, leva tudo. Leva celular, leva tudo. Que não dá para recuperar depois, com o trabalho, com o esforço diário e a vida. O resto, tudo se recupera. Que horas são agora? 11 horas e 27 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos seguir aqui com o nosso programa da comunidade. Vamos trazer informações sobre educação. O Ministério da Educação quer agilizar a alfabetização das crianças e antecipar a conclusão para o segundo ano da educação infantil. Quem foi conferir direitinho aí essas informações e saber essas modificações no nosso sistema educacional foi a Marquilze Pereira e é ela que traz agora na reportagem. Vamos conferir. Segunda-feira, crianças e professores reunidos. É dia de assembleia. Eles avaliam o que pode melhorar e votam as propostas para solucionar os problemas. Cada aluno diz o que tem incomodado. O Caleb quer mudanças de comportamento na hora do lanche. Aí falo aqui e depois vou fazer tudo errado de novo. Não pode, né? Aham. Nessa escola, o processo de ensino-aprendizagem estimula a convivência social ao mesmo tempo que desenvolve a leitura. Minha filha, a Saúra, tinha 5 ou 6 anos. Eu conto essas histórias para ela. O Daniel já lê bem. Eu consegui entender o que eu lia. Aí foi muito legal aprender a ler. Até hoje eu estou conseguindo ler. As crianças haitianas que têm dificuldades com a nossa língua também já estão lendo. É o coelho mais autor da turma. Aqui a ideia é começar a alfabetização já no primeiro ano. Todas as oficinas a gente está muito voltado para a leitura. Então a gente consegue que os nossos alunos no primeiro ano, eles já saiam quase que 99% lendo. A Ana Paula já chegou ao segundo ano lendo. Tudo quando eu passeio de carro, eu vejo algumas placas e eu já vou lendo. E a proposta do Ministério da Educação é antecipar para o segundo ano o final do processo de alfabetização. A alfabetização que era considerada o ideal até o terceiro ano, até os oito anos, o Brasil na base nacional está tomando uma decisão de trazer para o segundo ano o teto para se alfabetizar uma criança. Que não é somente ler e escrever, mas ter a compreensão desse texto do que ele já está escrevendo a partir dessa idade. Hoje as crianças podem ser alfabetizadas até o terceiro ano, mas muitas escolas públicas da capital já fazem todo o processo até o segundo ano. As crianças devem ser alfabetizadas já no primeiro ano, sair do primeiro ano alfabética, e ela tem essa continuidade na sua alfabetização até o terceiro ano. Segundo o Ministério da Educação, a mudança é avaliada e tudo deve ser definido até o fim do ano. Se você parar para pensar, como disse aqui o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, que é o secretário Rocieli, que já foi secretário de Educação do Estado do Amazonas, disse que a criança tem que sair alfabetizada, a criança tem que sair alfabetizada e entendendo o que está lendo. Porque a gente vê, infelizmente, até adultos que são analfabetos funcionais, eles leem no automático tudo o que está acontecendo, se a gente perguntar o que foi que ele leu, ele não consegue repetir e replicar, ele decodifica o código, ele junta as palavras e diz para você o que significa aquela frase, e repete aquela frase, mas dizer o significado daquela frase, dizer qual é o sinônimo daquela palavra, dizer o que significa aquele verbo, ele não sabe dizer. E aí a gente traz essa dificuldade toda e vê essa dificuldade lá no vestibular. Quando o jovem, na hora que tem que fazer a interpretação de texto, não consegue fazer. Porque por incrível que pareça, essa dificuldade de ser analfabeto funcional, às vezes, perdura a vida inteira. Às vezes, perdura a vida inteira. Você não tem raciocínio lógico, você não consegue racionalizar o texto, você lê um livro e não consegue contar a história daquele livro para ninguém, então é preciso que todos os jovens, já desde criança, aprendam o que é o analfabetismo funcional e que os pais fiquem atentos, questionem dos seus filhos. É engraçado que eu estava na fila ontem pagando um lanche e tinha um pai fazendo pergunta para o filho, que eu comecei a tentar procurar a resposta junto para o filho. Quanto é 56 mais 56? E o dobro disso? E o dobro disso? Quando eu vejo, eu estava em 4 mil, sei lá, porrada, eu tentando fazer o cálculo junto com a criança, porque o pai estava ali ativando o cérebro da criança. Não! Aí o Ivan diz, eu me perdi. Teve uma hora que o pulo, quando o menino chegou em 4.112, o pai disse, e o dobro disso? Aí eu falei, já chega, moço, pelo amor de Deus, porque eu estou cansada. Juro, respondi para o homem que estava na fila junto com o filho, já chega, moço, já está bom, porque eu já estou cansada. Porque o menino estava respondendo mais rápido do que eu, realmente. Ele ia fazer a prova do colégio militar, que é para ficar em nível, em regime integral lá no colégio militar, que é o sonho dos pais, porque recebe realmente uma educação muito expressiva. E o menino do pai estava ali, olha, questionando o filho, impressando o filho na parede, porque o pai tem que fazer isso, realmente. São os pais que educam, são os pais que forçam a criançada a pensar. 11h32, vamos lá! O programa da comunidade tem dica agora para você, preste atenção. Solta essa freada aí, Ricardinho, você que está fazendo, para o que você está fazendo agora, porque tem dica aqui na nossa tela. Vem cá! Gente, olha só, não tem milagre para ter um corpo perfeito, mas nessa guerra contra a balança que a gente trava todos os dias, eu conheço uma dupla perfeita, Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu não estava satisfeita com o meu corpo. Sempre tinha aquela barriguinha, aquele pneuzinho que não sai por nada. Aí eu comecei a tomar o Lipomax, o comprimido e o shake. E eu estou adorando os resultados. Eu consegui emagrecer de verdade, meu corpo está lindo, eu estou com a cinturinha mais fina, cheguei no meu peso ideal. O Lipomax me ajudou a emagrecer de verdade. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é super prático, gente. Ele vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 11 horas e 33 minutos, você que tem do outro lado se perguntando, cadê o Bruno Fonseca, cadê o Bruno? O Bruno hoje está num lugar especial. O Bruno hoje está num local especialíssimo. Ele está lá no Abrigo Moacir Alves, que vai fazer um super desfile no fim de semana, né Bruno? O que está acontecendo aí? Me conta essa história. Bom dia. Muito bom dia, Márcio. Estou aqui no Abrigo Moacir Alves, localizado na Morada, na Zona Centro-Oeste da capital. Nós estamos ao vivo nesse local que traz uma energia tão boa pra gente, né Márcio? Olha só, a gente vai mostrar aqui, já tem algumas pessoas aqui, ó. No dia 29 acontece um desfile de uma coleção, que vai ser apresentada aqui pelo Abrigo Moacir Alves, de modo da praia, por costureiras voluntárias. O desfile da coleção, Márcio, vai ser realizado no dia 29, durante a oitava edição da Feijoada Solidária, que tem como objetivo aí arrecadar fundos pra contribuir e mantendo os custos da casa e os custos que são oferecidos gratuitamente. A gente está vendo aí algumas peças que foram produzidas, Márcio, por costureiras da comunidade. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta ao vivo, direto do Abrigo Moacir Alves, falando um pouco mais sobre esse evento que aconteceu no dia 29, esse evento beneficente que ajuda essas crianças lindas aqui do Abrigo. A gente volta já, não sai daí não! Agora tá aqui contigo, a gente já volta. Música